Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Galera, a gente sabe perfeitamente que não tá nada claro quando é que o PlayStation 5 vai ser realmente revelado, mas pelo menos a gente sabe que a Sony confirmou recentemente que uma grande variedade de jogos do próximo console seriam divulgados em breve. Então é bastante provável que em poucas semanas a gente já começa a se deparar com alguns jogos do PlayStation 5 sendo anunciados. E se tratando de próxima geração, vocês estão ligados galera que recentemente eu comentei com vocês sobre a Sony também ter garantido que o atraso do PlayStation 5 não vai acontecer. Ou seja, a data esperada de lançamento é no final desse ano e nada vai atrasá-los. Eu acredito bastante que entre novembro e dezembro de 2020, tá? E um detalhe muito, muito verdadeiro sobre o PlayStation 5 galera, é que parece que o console vai ser revelado no início de junho, tá? Afinal de contas, o nosso querido usuário Jeff acabou publicando a data de alguns eventos que vão trazer revelações bombásticas. Entre elas, obviamente falando, o anúncio do PlayStation 5, que por sinal vai ter um evento exclusivo da PlayStation no início de junho ou até mesmo um pouquinho antes. E um outro detalhe muito, muito curioso galera, é que no dia 6, 7 e 8 de junho, a Guerrilla Games vai dar início a sua coletiva de imprensa, onde ela vai tratar sobre vários lançamentos e projetos da próxima geração de consoles. Se você não sabe, a Guerrilla Games nada mais é que a empresa desenvolvedora de jogos como Killzone e Horizon Zero Dawn. É jovens, tá sentindo o que eu tô sentindo mano? É muita ansiedade hein galera. Mas Spirla, como é que você sabe que esse post é verdadeiro mano? Galera, é o seguinte, dá uma olhada. O Jeff postou que no dia 27 de maio, a Sony ia publicar algo relacionado ao State of Play sobre The Last of Us Part II. E adivinha só, aconteceu exatamente isso galera. E sobre a confirmação de jogos do PlayStation 5, isso foi afirmado oficialmente pela Sony, tá? A gente só não sabe a data exata disso. Mas aqui, o nosso querido Jeff dá uma pequena prévia do que é que a gente pode realmente esperar, né? Ou do que que realmente pode ser mostrado ou não. A boa notícia é que na próxima semana, muitas revelações por trás do PlayStation 5 podem vir à tona. E principalmente, uma revelação de um jogo ou projeto grandioso vindo atrás da Guerrilla Games, como eu falei pra vocês. Enfim galera, por enquanto é isso tá? Lembrando que eu vou fazer um antes de comprar com absolutamente todos os detalhes do PlayStation 5. Lembrando que eu já fiz do Xbox Series X. E também, se você não conferiu, é só ir no card agora pra conferir, beleza? Qualquer detalhe, qualquer atualização, eu vou compartilhar com vocês aqui em breve, tá? Mas e aí, o que vocês acham que é galera? Eu tô apostando no Horizon Zero Dawn 2, hein mano? Caraca, imagina que louco, hein? Veremos, né? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.